Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sou eu, Rodrigo Vitorino. Hoje, dando continuidade ao nosso momento motivacional. Então, meus queridos, essa aula de hoje é muito interessante porque ela vai poder reafirmar tudo aquilo que você já imaginava, tudo aquilo que você sempre acreditou. Afinal de contas, todos nós podemos ter tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, tudo aquilo que nós planejamos. Por que eu convido você a acreditar nesta afirmativa? Bom, há um tempinho atrás eu entrei num grande processo de mudança. Como eu digo processo de mudança e não diferente do que eu dizia antes, que parece que eu estava amaldiçoado. Eu não acreditava que, de fato, a minha vida pudesse se transformar. Mas hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para que eu pudesse me transformar. Se eu não tivesse passado por aquilo, com certeza hoje você não me conheceria. E hoje eu também não estaria fazendo esse trabalho que, graças aí ao tamanho e à transformação das pessoas, já temos mais de 62 mil pessoas só aqui no YouTube. Ora, o pessoal que me acompanha no nosso grupo Poder da Mente Positiva. Então, se formos contabilizar, mais de 127 mil pessoas. Muito bom, celebro a todos vocês e agradeço pelo carinho e pela confiança. Bom, meus queridos, mas assim, é o que eu digo para vocês, nem tudo foram flores. Até chegar a esse momento de eu entender que, na verdade, tudo aquilo que eu passei é que me transformou. É que me fez chegar aonde eu estou. É que me fez também me transformar, vamos dizer assim, na minha melhor versão. Então, colocar ali dons que até então estavam ocultos, dons que eu não sabia que eu tinha. E a mesma coisa com você. Portanto, antes da gente iniciar essa aula, eu quero que você reflita juntamente comigo e entenda que tudo que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero que você não perca a esperança. Eu quero que você, pelo contrário, eu quero que você se motive a cada vez mais acreditar que sim, que tudo é possível. Tudo, tudo, meus queridos, tudo é possível. E por que eu digo que isso, que tudo é possível? Baseado em quê? Baseado na minha experiência com a lei da atração, baseado nessa experiência de reencontro com Deus, obviamente que sem ele e sem entender, na verdade, que ele poderia fazer e operar esses milagres, quando eu passei, na verdade, a permitir, aí eu acredito nessa afirmação. Que sim, eu posso ter tudo. É a cura que você está procurando? Acredite. É a resolução de um problema financeiro? Perfeito. É uma questão de família, reconciliar-se com alguém? Tudo é possível. Veja, já vi inúmeros relatos ao longo desses dois anos, de várias pessoas mandando ali relatos para mim, de que sim, elas conseguiram. Então você também pode sim ser esse próximo. Bom, nessa aula de hoje, eu quero falar com você a respeito disso. Criando a sua prosperidade. Bom, veja bem, a prosperidade nesse aspecto, como eu disse para vocês e repito, a prosperidade a qual eu mencione, a qual eu gosto de trabalhar, não é só a prosperidade vinculada às questões financeiras, mas sim a prosperidade no sentido amplo, em um sentido magnífico, no sentido de que nós somos seres prósperos e abundantes. Podemos ser sim e podemos considerarmos-nos sim. Veja você, veja seu corpo, veja sua vida, veja o universo, veja o planeta a qual você vive, a cidade, o país a qual você mora, existe sim prosperidade em todo canto. O problema é que com crenças limitantes, a vida que você leva, as dificuldades a quais você está enfrentando, te fazem um pouco o que? Cegar, né? Elas te cegam. Você não tira ali, vamos dizer, o foco dos seus problemas, você não tira o foco da dificuldade que você está vivendo, e assim, meu querido e minha querida, a vida continua sendo aquela coisinha, né? Como se libertar disso? Primeiro ponto, criando uma prosperidade na sua vida. Vamos lá, olha o que eu coloquei para vocês. Tudo que você pode conseguir, tudo é criado através dessa mente. Toda a sua realidade é criada a partir do momento em que você começa a sentir. Em que você, dentro, aqui, no teu subconsciente, que manda uma mensagem para a tua mente criativa, você começa a criar essa prosperidade. Então, baseado em que essa prosperidade, ela vai começar a, vamos dizer, a ser transformada, a ser criada? A partir das experiências que você está vivendo no presente. E também, em grande parte, das experiências que você viveu no passado. Por isso, atenção para isso. Lembre-se de algo que eu digo muito e volto a repetir, e é primordial que você não esqueça antes de você avançar. Quero que você entenda que se passado fosse bom, era chamado presente. Portanto, o lugar do passado é no esquecimento. Rodrigo, e os bons momentos que eu vivi? Acabou, passou. Não volte, não se apegue, não venha com a síndrome, né, das pessoas que vivem no presente, mas estão ali, ó, agarrada no passado. É como se aqui, na mente dela, ela vivesse ali, aquele disco, né, um disco arranhado. E esse disco só fica ali, repetindo, repetindo, aquela mesma coisa. Você não é assim. Você é um ser humano que está em constante expansão, em constante crescimento. Portanto, não cabe a você viver do passado. Combinado? Então, vamos lá. O sucesso, ele depende disso, de você criar essa prosperidade a partir da sua tela mental. Criar a prosperidade a partir de imagens que te levem o quê? Ao crescimento. Que te levem, sim, a reconhecer que você pode, sim, tudo. Quando você cria imagens, imagens mentais, imagens... Eu já falei isso a respeito das imagens mentais no vídeo passado, inclusive, procure, que vai te ajudar muito hoje, também, nessa aula. Você começa a delimitar para você o seguinte. Eu tenho uma imagem, uma figura do que eu quero que seja próspero, do que eu quero, que eu gostaria que se realizasse. Se você começar a criar isso, você já tem 98% do caminho, aí, ó, em adiantado. E os seus 2% vão corresponder o quê? A ação que você vai ter. Então, veja bem. Estou dizendo para você que 98%, vamos nesse 100%, que seria a realização, 98% está aqui e 2% na sua realização, na ação que você vai transformar. Na ação que você vai ter que fazer com os seus pensamentos, ok? Então, a ação gera o resultado. E o pensamento, ele vai o quê? Ser o combustível, a gasolina aditivada, para que você tenha rapidez e agilidade na tua ação. Combinado? Então, meus queridos, você pode criar mentalmente a sua prosperidade de 3 formas e de 3 modos. Por escrito, por meio de imagens e em palavras. Olha que interessante. Pare de procurar os outros para obter a sua prosperidade. É um grande erro que eu cometi no passado. Eu achava que eu tinha que o quê? Que depender das pessoas para que eu pudesse ser próspero, ou para que eu pudesse realmente, vamos dizer, ter a solução de algum problema. Na verdade, não. Você, quando começa a depender das pessoas, você está o quê? Anulando as chances de você ter a sua própria realidade. Você acaba que vira um fantoche. As pessoas começam ao quê? A dominar você. E qual é o resultado disso? Por mais que você esteja nessa zoninha de conforto, você vai se sentir, daqui a um tempo, frustrado. A frustração vem e você vai falar o seguinte, poxa, eu poderia, se eu estivesse só, com certeza eu estaria melhor. Outra questão também muito importante que você vai também refletir. Se você segue a sua vida de acordo com o que, vamos dizer, seu noivo, sua noiva, seu marido, sua esposa, seu namorado, enfim, sua mãe, seu pai, querem para você, você com certeza, em algum momento da sua vida, lá na frente você vai dizer o seguinte, poxa, se eu estivesse sozinho, as coisas teriam saído bem melhor. Isso aconteceu muito comigo. E eu percebi o seguinte, que eu estava vivendo a realidade que os outros gostariam que eu vivesse. Mas não é que significa que essa realidade que as pessoas querem que você viva seja uma realidade negativa, algo ruim. Não estou dizendo isso. Eu quero dizer para você o seguinte, obviamente que dependendo da pessoa que esteja com você, ela quer o melhor para você. Mas eu acho que você pode sim, você tem capacidade sim, de criar a sua realidade, de conquistar aquilo ali com as suas próprias mãos, sabe? Sentir ali o suor e dizer o seguinte, poxa, eu conquistei. Isso é bonito, isso é preciso, isso é necessário. E nós só valorizamos quando isso acontece. Portanto, meus queridos, crie a sua prosperidade. Ao fazer isso, meus queridos, olha o que eu coloquei aqui. Você, em primeiro lugar, você vai criar mentalmente essa prosperidade e ela vai começar a fluir na sua vida. Do plano mental para o plano material, para o plano visível. Então, você vai ter os resultados o quê? Palpáveis. Isso é que importa. E é isso que você está querendo. Eu lembro que, como eu disse para vocês anteriormente, a minha vida não fluía, porque eu simplesmente contava com a ajuda dos outros. Eu lembro que eu via pessoas, poxa, fulano ganha tanto, por que ele não me ajuda? Fulano podia me dar uma força. Poxa, fulano é presidente de uma empresa e tal, por que ele não me coloca ali dentro dessa empresa para me dar um trabalho, um emprego? Por que ele não me ajuda? Poxa, o filho dele não quer saber de nada. Poxa, podia me ajudar. Poxa, meus pais poderiam me ajudar nesse aspecto. Eles têm muita, vamos dizer assim, têm uma grana boa, poderia dividir comigo. Mas não é isso, eles têm as responsabilidades deles. Eu lembro que uma vez, um determinado parente comentou o seguinte, nossa, o Rodrigo e o Fernando estão viajando e eu estou aqui passando necessidades. Olha só que absurdo. O que eu teria necessariamente a ver com os problemas daquela pessoa? Ou vice-versa também, o que aquelas pessoas que eu disse para vocês anteriormente, que eu ficava querendo, pedindo, que elas deveriam me ajudar, o que elas tinham a ver com o meu problema? Nada. Você entendeu aí o problema, a questão? Então, se você está agindo dessa forma, esperando que as pessoas te ajudem, fulano poderia me ajudar, fulano poderia me dar uma cesta básica, fulano poderia me empregar, fulano poderia me jogar nesse, vamos dizer, nesse trabalho e assim eu prosperar, poderia isso e aquilo. Não, não espere. Pare, pare. As pessoas, elas vivem o mundo com os problemas dela também. O mundo é dinâmico, o universo é dinâmico. Portanto, pare você de querer depender. Eu lembro também de uma pessoa, uma vez que chegou e falou assim para mim, poxa Rodrigo, você poderia me ajudar e pagar aí os meus quatro meses de aluguel. Mas, bom, eu havia conhecido a pessoa há um mês, que eu deveria, por que eu deveria ajudá-la? Por quê? Ah, por isso, por aquilo, eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha vida, eu tenho, vamos dizer, tudo aquilo que você também tem, seus compromissos, eu também tenho. E honro os meus compromissos. Então, não é justo, partindo do princípio em que é uma pessoa sadia, uma pessoa que pudesse, que pode sim resolver aí certas questões, e hoje ela conseguiu. Hoje ela está aí andando sozinha. Eu lembro na época, em que logo que eu tinha acabado de trocar de carro, essa pessoa me viu, até poderia ajudar na camaradagem. Mas aí eu pensei, poxa, mas como que essa pessoa poderia depois, vamos dizer assim, me devolver até, porque ela me pediu emprestado? Mas enfim, o mais importante, é que com essa forma, quando eu havia comentado com ela, que infelizmente, eu não poderia ajudá-la naquele momento, eu creio que muita coisa começou, a ficha, digamos assim, começou a cair na cabeça, né? A entrar na mente dela, que ela deveria sim procurar a prosperidade dela. Então, quando a pessoa te faz isso, não é porque você é uma pessoa ruim, mas principalmente analise a situação. Existem pessoas que elas se acomodam, e aí o fato de se acomodar, ela cria o que? Uma revolta. Essa revolta é a revolta da prosperidade. As pessoas que estão prosperando ao lado dela, ela se revolta. Ela começa a dizer que aquela pessoa deveria ter obrigação para com ela e começa a inventar coisas absurdas. É o seu ego trabalhando contra você, não a seu favor. Você não é coitado, você não é vítima. A mesma oportunidade, mesmo tantos de horas, vamos dizer assim, nós temos 24 horas, as mesmas 24 horas é dadas para você, como também para mim. O que você está fazendo nas suas 24 horas, que é dada para você e para mim? O que você está fazendo para expandir a sua mente? O que você está fazendo para mudar a sua realidade? Você está só encostado? No início, eu lembro que uma pessoa me perguntou, no início que eu digo do trabalho, eu lembro que colocando os vídeos, e foi logo quando eu coloquei os primeiros vídeos, que foram as das afirmações positivas, uma pessoa me disse o seguinte, Rodrigo, eu posso pensar, eu lembro até hoje, era um periscope ao vivo, Rodrigo, eu posso imaginar a prosperidade, ficar aqui e passar o dia todo deitado no meu sofá, pensando, e as coisas vão acontecer? Eu falei, não, não vai acontecer, inclusive você vai ser o quê? Sabotado por isso. Porque na verdade, a prosperidade, meus queridos, ela só acontece quando você tem a ação. Então, quando eu disse para você, 98% começa nos seus pensamentos, e os 2% é resultado da ação, da ação que você está tendo, em transformar os seus pensamentos em realidade, em algo palpável. Às vezes, vou te dizer uma coisa por experiência própria, às vezes a ação, é o simples fato de você dizer o seguinte, gratidão, eu acredito que isso vai dar certo. Às vezes está nisso, nessa simples coisa. Porque você deixou, vamos dizer aí, pelas dificuldades, pelos tombos que a vida lhe deu, pelas surras que levou da vida, você passou a esquecer. Você passou a esquecer que você deveria agradecer. E outro fato muito importante, você esqueceu também de perdoar. Quando a gente perdoa, a gente libera aquilo, a gente se liberta, literalmente, daquelas amarras, daquelas algemas, que nos prende aquele fato, ou aquela pessoa, ou aquela situação. Atenção para isso. Isso pode também estar bloqueando a você. Por isso que eu digo para os meus alunos de mentoria, e as pessoas que fizeram o curso comigo, eu digo o seguinte, uma coisa muito importante. Se você quiser que você se realize na sua vida, que todos os seus sonhos aconteçam, e que você possa, sim, ajudar as pessoas, primeiro ponto, comece a trabalhar dentro de você. A limpeza tem que começar dentro de casa. Limpe aqui, ó, a sua casa interior. Arrume. E aí, meus queridos, você vai ver o teu universo, a tua vida, o teu mundo, se transformando. Atenção para isso. Bom, durante muitos meses, pensei comigo mesmo, cheio de ressentimentos, por que que alguém não ia me ajudar. Finalmente, me ocorreu o seguinte, por que que eu que não faço, essa, né, por que eu não faço a minha realidade? O que que está me impedindo de conseguir o que eu tanto quero? Por que que eu tenho que continuar, vamos dizer, pedindo, implorando para as pessoas, sendo que eu mesmo posso fazer, eu posso ter uma atitude? Afinal de contas, eu tenho inteligência, eu sou dotado de dons, eu tenho, eu consigo andar, eu tenho, vamos dizer, gozando de saúde física. Então, por que que eu não posso? O que que está me impedindo de conquistar isso? E de resolver? Medo de enfrentar determinadas situações? Mas, se eu estou, se eu acredito, digo que acredito em Deus, digo que acredito nesse poder divino, por que que o medo aparece? O medo não é uma criação divina. O medo é algo que é terreno, que é criado pelas pessoas. Mas, o medo, em algum aspecto, ele é necessário. Se você não tivesse medo, você ia, vamos dizer, subir no décimo nono andar, na verdade, e ia dizer o seguinte, eu vou pular desse prédio para o outro, mas não, calma lá, você não tem asas. O medo, nesse aspecto, é legal, porque ele te freia, de você não fazer determinadas situações, que na verdade, vão contra a tua vida. Mas, com uma ansiedade, reações físicas, não é verdade, que devem ser controladas. Portanto, o medo em excesso, é contra aquilo que você acredita, é contra a confiança. Atenção para esse detalhe. Então, vamos lá. Disse para vocês, que, por que que você precisa, primeiro, criar a realidade mental, e criar essa prosperidade. Disse para vocês, baseado em algo muito interessante, que eu fiz uma postagem, estou até aqui com ela, e vou ler para você. O homem é um ser espiritual e mental, e ele se expressa no mundo exterior, por meio da mente, ou através da mente. Como um pai amantíssimo, meus queridos, que tem ali o amor grande, e esse amor incrível por você, que é o nosso Criador, Deus é a fonte total de prosperidade. A prosperidade vem dele. Portanto, meus queridos, esse mesmo pai, ele criou essa, essa substância, a qual nós chamamos de universo, a qual eu prefiro denominar aqui para você, como, um campo de infinitas possibilidades. Olha que maravilha. E nesse campo, de infinitas possibilidades, você pode sim, transformar a sua realidade. Você pode, como um ser espiritual, tendo uma experiência mental, aqui, neste plano, você pode sim, transformar a sua realidade, essa grande matrix, na qual vivemos. Então, meus queridos, essa rica substância, que é o nosso universo, esse campo infinito de possibilidades, ele está inteiramente ao seu dispor. Portanto, meus queridos, faça valer, faça valer, e adapte esses seus pensamentos, a sua mente, para que essa substância, para que esse campo de infinitas possibilidades, possa realizar o que você quer. Que sempre você seja direcionado, que você seja direcionado, a realização dos seus projetos. Bom, como que você vai conseguir isso? É escrevendo. Eu sou de uma, sabe, de uma criação, e, a partir do momento em que eu comecei a perceber, que quando eu escrevo, é como se eu estivesse o que? Afirmando. É como se eu estivesse afirmando, que, de fato, aquilo é verdade na minha vida. Portanto, escreva. Escreva. Imaginando ali, a prosperidade, dos seus pensamentos. Esses pensamentos, que vão decorrer de que? Dos seus pensamentos. As palavras, e as ações, elas vão começar, ao que? A atuar em favor, a seu favor, em uma maneira, muito favorável, em uma maneira, muito simples, e eficaz. A partir do momento em que você escreve. Comece agora, a ser objetivo, a respeito da prosperidade, que você quer. Sente-se. Faça uma lista, daquilo que você gostaria, que acontecesse. Faça uma lista, com coisas boas, que você gostaria, obviamente, que se realizassem, aqui com você, agora, ou daqui a uma semana, não sei. Faça. Escreva. Tome nota. Lembre-se de uma coisa. Você leva apenas a... Você leva, olha só. Você apenas leva a vida, sem nenhuma determinação, ou propósito definido, porque você se torna o quê? Vítima. Então, se você leva a vida, apenas, ah, eu só levo a vida por levar, deixe a vida me levar, você não tem propósito nenhum definido, vai ser muito difícil, você conseguir a realização, ou até mesmo, a concretização dos seus objetivos. Todos, meus queridos, digo isso para vocês, e mais uma vez, quem faz o treinamento comigo, e a mentoria sabe que eu digo que tudo começa e termina em você. Se você não tem nenhum projeto, nenhum objetivo, nenhuma meta definida, é muito difícil com que você tenha foco. É muito difícil com que você entenda que aquilo ali é verdadeiro. está ficando claro para você? Lembra da história da Alice? Qualquer caminho serve. Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, você vai entrar nessa bifurcação, você não precisa decidir. Vai do jeito que quiser, né? Deixa aí, vamos dizer, nas mãos do destino. E o destino é você quem traça, né? Porque você é um ser livre, que tem o livre-arbítrio, e que pode trazer as suas escolhas. Então, ao escrever, você está determinando algo. Você está dizendo, pelo menos, que você quer algo. Você gostaria que aquilo se transformasse. Portanto, quando você começa a escrever, sempre ali, eu realizei, eu estou feliz, eu sou grato, essas palavrinhas, sempre quando você inicia, vamos dizer, as suas criações, isso está dando o quê? Respaldo. E outro ponto, sempre com esse sorriso, com essa alegria, despertando as emoções. Não é verdade? Se você não sabe o que você quer, se você não tem nenhum objetivo, fica muito difícil de você manter o foco. Você vai ficar baseado nas suas memórias passadas. E eu lembro, aliás, lembre do que eu sempre digo, passado, se fosse bom, era presente. então, comece a partir de agora, a criar uma nova realidade para você, que essa realidade seja uma realidade próspera. Vamos lá. Um assunto interessantíssimo, e que vale a pena também ser dito, e eu quero saber se você tem isso em você. Gostou, hein? Olha só que interessante. Coloquei essa frase lá no grupo, e você vai ver essa daqui, olha o que está dizendo. A inveja é uma confissão de quê? De inferioridade. Fato, não é, meu querido? Isso chama-se a psicologia da pobreza. Comentei para vocês que no domingo, eu estava conversando com a Fernanda, a respeito disso, de como que a pobreza, a pobreza não só de espírito, mas a pobreza física, a pobreza material, no caso, como que isso influencia de forma negativa as pessoas. Veja que os pobres, reparam que as pessoas pobres, elas estão envolvidas sempre com o quê? Com seus problemas do dia a dia. Elas não planejam nada. Elas só falam dos problemas diariamente, 24 horas daqueles problemas, que ela tem isso que tem que pagar, que aquela conta tem que ser necessária, que ela precisa daquilo que fulano não pagou isso, e não é só isso, ela não só vive a pobreza dela, e essas dívidas, e esses problemas. Ela começa também a vivenciar o problema dos outros. Fulano está daquele jeito, fulano é assim, fulano também está com problema, fulano agora diz que a filha de fulano aconteceu uma coisa, meu Deus do céu, misericórdia, quer dizer, ela resolveu o problema dela? Não. Ela resolve o problema dos outros? Também não. Percebeu que ela fica ali igual um ratinho, num círculo, girando, girando ali o tempo todo em cima, ela fica vivendo aquilo, ela não muda, e ela começa o quê? A mal dizer, a não agradecer, então tudo para ela, Deus poderia me ajudar, então começa também com postagens, de dizer o seguinte, não sei o quê, eu estava de parabéns, mas esse mês eu estou quebrado, aí começa, aí começa a colocar frases engraçadinhas, no Facebook, a partilhar no WhatsApp, aquela bando de besteirada, que só vai fazer o quê? Com que a pessoa realmente crie crenças, e nós somos resultados daquilo que dizemos e pensamos, então meus queridos, se você tem essa mentalidade, comece a repensar nos seus atos, comece a repensar, veja se essa psicologia da pobreza está em você, e você, é isso que eu digo para você, e tem outro, e tem outro aspecto também, essas pessoas, elas começam também a invejar, a invejar o próximo, a dizer que, ah, fulano comprou um carro, comprou um carro, fulano comprou um carro, que absurdo, se comprou esse carro, deve estar roubando, é, meus queridos, tem gente que fala isso, comprou um carro, como você está devendo todo mundo, como é que ela conseguiu isso, sei não, ou então, se a pessoa conseguiu um namorado, ixi, nossa, coitadinha, né, fulano sofreu tanto, né, depois de muito tempo, agora que ela conseguiu um namorado, tomara que esse dê certo, porque já é o quinto casamento, é, é desse jeito, fulano arranjou um emprego, ixi, será que vai continuar se mantendo esse emprego, porque o último foi mandado embora em dois meses, é, meus queridos, você tem essa mentalidade, você tem esse hábito negativo, vamos dizer assim, esse hábito que não te leva a lugar algum, é muito importante que você observe isso, essa psicologia da pobreza, está fazendo com que você não saia, então a pessoa começa o que? A vivenciar ali a vida dos outros, a maldizer os outros, a não ficar feliz com a prosperidade dos outros, é, eu tenho uma história muito engraçada para contar para vocês, porque só é engraçado, porque, só é cômico, porque é trágico, uma pessoa agir dessa forma, é, tem uma parenta, muito próxima, ligação sanguínea, por parte da minha esposa, que, enquanto nós estávamos viajando, ela mandou, nós mandamos uma imagem pelo WhatsApp, olha, estamos aqui e tal, aliás, minha esposa mandou, e ela soltou o seguinte comentário, ah, que bom que você está aí, mas eu vou estar em breve nesse lugar até melhor, isso não foi só a primeira vez, teve outras situações em que ela dizia o seguinte, quando entrou um dia no nosso carro, falou, ah, esse carro aqui é legal, mas se eu tivesse, se eu fosse comprar esse carro, eu não ia comprar dessa cor, eu ia comprar da cor branca, então compra, então por que que não comprou, você está percebendo isso? e hoje, ainda ela vive, vamos dizer, uma vida, muito complicada, financeiramente falando, e emocionalmente também, é uma escolha dela, veja, você deve celebrar, meus queridos, celebre, se você tem esse hábito, esse mau hábito, esse péssimo hábito, isso não está te levando a lugar algum, portanto celebre, se as pessoas estão conquistando ao seu redor, sinal que a prosperidade está próximo de você, atenção, se as pessoas estão crescendo, se as pessoas estão evoluindo ao seu redor, é sinal que você também vai conquistar, é que a prosperidade está te rondando, como um, vamos dizer, como um lobo, ali a busca, para também buscar você, e assim te transformar, não deixe, não afaste, não seja ali, vamos dizer, repelendo ali, expurgando a prosperidade da sua vida, com essas atitudes negativas, você está indo contra as leis universais, aos mandamentos divinos, pare com isso, celebre, se alegre, sinal que você também pode ter, se aquela pessoa tem ali uma condição melhor financeiramente que você, sinal que você também vai ter uma condição muito também melhor, muito melhor, de mil vezes mais, quer dizer, maior que essa pessoa, você também pode ter, a partir do momento em que você tem essa consciência, portanto, vamos parar de nos sabotar, pare, agora, reflita nisso, e veja, que eu tenho razão no que eu estou dizendo para você, se você faz comentários maldosos, você está o que? repelindo a prosperidade de você, porque se você diz que aquilo ali, a pessoa só consegue, determinadas situações, é porque ou ela está roubando, ou é porque ela, na verdade, isso, ou ela aquilo, você também vai vivenciar experiências assim, e isso não vai chegar para você, lembre-se que teu subconsciente, ele te protege, ele te defende de tudo aquilo, que você, vamos dizer assim, não quer que aconteça, se você diz com maus olhos, ou pensa, ou fala, determinada situação, atenção, por isso que você não deve estar vivendo a prosperidade, portanto, seja você o primeiro a ser feliz, a celebrar com a conquista de alguém, seja você a se emocionar, de fato, mas com verdade, com alegria, com entusiasmo, que isso seja verdadeiro, e você vai ver, que as coisas vão acontecer para você, e você vai estar no time, junto, com todos aqueles que conseguiram, alcançar a realização dos projetos, superando a inveja, isso agora é interessante, que eu quero que você entenda, como que você vai superar a inveja, eu quero que você faça agora, se você realmente tem esse problema, eu quero que agora a gente se desfaça, se desprenda de qualquer situação negativa, vamos lá, vamos respirar profundamente, isso, segura por quatro segundos, e solta, isso, agora eu quero que você diga o seguinte, quem ama, não tem inveja, a verdadeira prosperidade, está no amor em Cristo, isso, diga isso, repita, e com um belo sorriso, e assim, se você divide esse amor crístico, como alguns dizem, então, você faz parte disso, desta alegria, então, o primeiro passo é esse, é se libertar deste, vamos dizer, deste sentimento negativo, que na verdade, só está te atrapalhando, tá, então, quando você ver alguém, que esteja prosperando, que conquistou algo, agradeça, agradeça, e diga o seguinte, que bom, estou feliz, porque fulano conquistou, e eu dou graças, e digo que, e desejo, que essa pessoa, tenha muito mais, na vida dela, ao fazer isso, eu te garanto, que você vai começar, a eliminar, a reverter esse processo, de inveja, e a fazer com que você, se torne de fato, uma pessoa próspera, captou o segredo, faça isso, e agora, comece a fazer a sua lista, pense naquilo que você gostaria, não precisa ser o mesmo carro, que aquela pessoa conquistou, não precisa ser o mesmo emprego, que aquela pessoa, conquistou, mas faça, faça a sua lista agora, colocando, depois que você fizer, vamos dizer, esse pequeno ritual, de se libertando, de libertação, desculpe, da inveja, faça isso, e você vai se sentir melhor, quando nós não temos inveja, isso nos prova, que nós somos superiores, e que nós também, entendemos que nós, estamos o que? de paz, estamos de bem, com a prosperidade universal, atenção para isso, monte aí, o seu quadrinho, fazendo a prosperidade agora, fluir na sua vida, você pode estar pensando, Rodrigo, depois de todos esses ensinamentos, que você falou, essa questão espiritual, o que essa questão espiritual, tem a ver, com a prosperidade, e com os exercícios, que você está ensinando, ou até mesmo, com o que escrever, tudo a ver, a partir do momento, em que você acredita, que você, está bem, com o seu espírito, em que você, está bem, com a sua alma, e seu espírito, e com Deus, e com o universo, você sabe, que você está aberto, à prosperidade, portanto, é muito importante, que você esteja, lembre-se, do que eu falei no início, limpo, com a casa limpa, com os móveis limpos, vamos dizer assim, para que você possa, prosperar, para que você possa, escrever a sua nova história, a sua prosperidade, portanto, a alma do homem, precisa de equilíbrio, e esse equilíbrio, está quando ele, na verdade, entende, que, se o irmão, ou o próximo a ele, também está prosperando, sinal de que você, também vai prosperar, é isso, que eu quero, que vocês entendam, por isso, que eu criei esse grupo, Poder da Mente Positiva, porque é um lugar, que eu não quero, que existam disputas, e sim, celebrações, existem pessoas, que não aguentaram, de ver tantos depoimentos, e ficaram com raiva, e saíram, sim, chegaram a me dizer, a essas pessoas, digo agora, o que eu acabei, de dizer para vocês, enquanto mantiverem, esses pensamentos, de ficar com raiva, de ficar chateado, de sentir inveja, o porquê, que a pessoa conseguiu, e ela não, ela não vai sair do lugar, ela vai continuar, do mesmo jeito, ou até pior, infelizmente, é essa a verdade, e de fato, isso acontece, portanto, é importante que você, na verdade, elimine esses sentimentos, ok? Então, vamos lá, elabora essa lista, faça uma lista agora, daquilo que você gostaria, ao escrever, você vai começar a criar, crie na sua mente, imagens, de prosperidade, coloque você sorrindo, de fato, daquilo, quando você escrever, por exemplo, eu conquistei o meu carro, e sou grato por ter, você, na verdade, demonstra alegria, na hora de falar isso, você já vai sentir, uma felicidade, e escreva essa lista, vai fazendo, dessa forma, que eu estou dizendo, coloque também, acima dessa lista, uma frase, essa frase, ela vai ser, vamos dizer, uma frase, que vai abençoar, todos os seus projetos, pode ser, uma frase bíblica, um versículo, um salmo, pode ser, tudo que eu quero, eu posso, tudo aquilo, que me fortalece, Deus, tudo me fortalece, tudo posso, naquilo que me fortalece, algo assim, nesse aspecto, eu se eu pensar, agora se eu te disser, tem milhares aqui, que eu poderia dizer, mas eu quero que você, escolha uma, escolha uma, que faça sentido, para você, e que ela seja, ali, vamos dizer, a frase, que vai abençoar, ali, esse projeto, essa lista, tão desejada, ao fazer essa lista, comece a acreditar nisso, veja, todos os dias, essa lista, leia essa frase, essa lista, você pode sim, ler todos os dias, o mais importante, é que você acredita, que tudo que está ali, está de fato, ao seu alcance, depois, mantenha essa lista, em segredo, o segredo, é, vamos dizer, a chave para tudo, mantenha em segredo, não comente com ninguém, não comente que você está fazendo essa lista, não comente que você está fazendo essa técnica, se as pessoas, vamos dizer, partilhar este vídeo, e aí, já fez a sua lista, você fala, vou fazer, não precisa comentar com as pessoas, mantenha em segredo, o segredo, é que vai te levar, que você vai evitar, que as pessoas, cobrem você, dos seus resultados, as pessoas podem estar olhando ali, e falar, e aí, já conseguiu, já conquistou, e você não, aí a pessoa solta aí um sonoro, eu sabia, esse eu sabia, mata, portanto, evite de contar os seus projetos, ah, Rodrigo, mas às vezes eu dependo da parceria de alguém, sim, fale com a pessoa que vá, de fato, te ajudar, agora também não é para a família toda, sair anunciando aí, os seus projetos, que você gostaria de fazer, como se você tivesse que dar satisfação, do que você está fazendo, para as pessoas, não é isso que você tem que fazer, ok? Bem, então eu quero que você, comece a fazer isso, e acreditar, eu lembro que eu tinha um aluno de mentoria, na época ele era supervisor geral de vendas, de uma rede de hotéis, e essa grande rede de hotéis, ele estava precisando de vender algum, vamos dizer, oferecer alguns salões, para alguns eventos, que fosse para algumas empresas, e determinados locais, determinados hotéis, de algumas regiões, precisavam ali, de ter um impulso, e ele estava me perguntando, Rodrigo, o que é que eu faço, porque, como que eu vou conseguir vender, esses salões, como é que eu posso alugar aquilo ali, manter a taxa de aluguel, ali para o ano, a gente precisou até mesmo, para o semestre, Rodrigo, eu falei para ele o seguinte, faça o seguinte, vá pela manhã, antes que todo mundo, antes que as pessoas cheguem, e comece a dizer o seguinte, eu entrego, todo o meu trabalho, e trabalho, de todas as pessoas, que aqui estão, falei mais ou menos, isso para ele, comece ali, a fazer essa lista, no silêncio, e dizendo, que hoje, você vendeu tanto, que você atingiu a meta, e foi falando, algumas coisas para ele, e passei uma outra afirmação, para ele, interessantíssima, bom, resultado disso, depois de uma semana, como nós iríamos nos encontrar, no outro encontro, ele pegou, e me falou assim, mestre, chamava assim, eu segurei, para te contar, uma novidade, essa semana, depois que eu comecei, a fazer isso, foi na segunda-feira, depois do nosso encontro, da sexta-feira, eu comecei a agir, na segunda mesmo, e na segunda, eu comecei, a colocar em prática, e eu vou te dizer, uma coisa, essa semana, a gente bateu a meta, olha só, ele entendeu, que ele tinha, que ir lá, e fazer algo, acreditar, portanto, é muito importante, que você, ao amanhecer, leia a sua lista, de realizações, leia a sua lista, e comece a acreditar nisso, faça essa técnica, que eu tenho certeza, que você vai ser como ele, que teve esses resultados, acredite, bote, a fé, que você quer, e eu tenho certeza, que você pode, ser, o que eu acabei de falar, no início desse vídeo, você pode ter, tudo aquilo, que você desejar, gratidão, meu querido, e minha querida, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, entre no nosso grupo, Poder da Mente Positiva, se você quer também, expandir sua mente, procure uma mentoria, ou, se você quiser, fazer afirmações positivas, utilizaram as afirmações, selecionadas, procure por Rodrigo Vitorino, na Google Play, por enquanto, só temos o aplicativo, disponível para Android, em breve, nós vamos estar disponibilizando, para iOS também, o Transforme-se, siga no Instagram, no Facebook, na minha fanpage, para saber aí, o meu trabalho, escutar, receber frases motivacionais, gratidão pelo carinho, e te vejo, na próxima aula.